Música 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 Galera voltamos ai com o nosso detonado GTA 4 Já vou pedir a vocês ai que não forem inscritos no canal Primeira vez galera, eu sempre esqueço de De falar Meu nome né galera, as vezes o cara ta assistindo Pela primeira vez e fala assim, porra, quem é o cara Entendeu? Pô, me chama O Michael pra quem não me conhece e pra quem me conhece Também é o Michael também galera, então é tudo O Michael, beleza? Os íntimos ai é Mack, tá ok? Lembrando que quiser fazer parte do nosso grupo ai Jogar com a gente ai, só ler a descrição ai Vai ter, alguma descrição vai ter se eu lembrar né Mas vai ter sim Então vamos lá, vídeo hashtag 19 Detonado, vamos junto Vou pedir a vocês, já deixa o like ai no vídeo E acompanhe nossos vídeos ai Galera, perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, 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 sai Quero nem te bater, sai isso, boa Cara Eu pensei que o gordinho tinha sem braço mano Como assim? Ah, caiu, ta tudo bem Esqueceu Ah, pensei que tinha dado paralisia Paralisia Eles pegam meu carro Sai, sai de novo, sai de novo, rapidinho de novo Caramba Opa Opa, nossa gata Oi Michelle Opa Claro que eu quero sair meu anjo Vambora Sim, lógico Estava esperando Estava esperando você me ligar meu amor Tenho que te buscar ai Claro, claro, claro Ih, vamos sair com a nossa gata hein Vamos lá, vamos lá Michelle Michelle Pois, ainda mais agora que eu to de carro novo né galera Vambora Isso aqui é bônus, isso aqui é bônus Mas conta como Se vocês não sabem galera, aqui Isso conta como detonado, entendeu Porque os personagens que você conhece durante o jogo Te dá habilidades, tá entendendo Por exemplo, meu primo Meu primo quando ele tiver afetividade no máximo Eu vou poder pedir táxi de graça Bacana né Isso ajuda muito em missão né Vambora Acelerar bastante Vocês viram no vídeo anterior galera Aquele vídeo do trem Que tinha um cara que falou em português lá Eu já tinha comentado com vocês uns vídeos anteriormente E eu fui lá e apareceu o cara lá, entendeu Se você perdeu o vídeo anterior Procure revê-lo, tá ok Ou procure vê-lo se você não viu Vamos lá Vamos levar nossa gatinha pra dar um passeio Nossa, ela tá com a mesma roupa velho, como assim Vamos lá Vou levar Vou levar ela pra um passeio diferente velho Dessa vez eu vou levar ela pra onde? O boliche já perdi pra ela Nem quero levar pro boliche velho Vou levar pra um show O que? O que é isso aqui? Cabarete? O que é cabarete? Algumas palavras em... Em portunhol Espanhol né Eu não entendo direito Então... O idioma tá em inglês galera Mas eu achei que... Se botar o idioma também em espanhol também fica esquisito Porque a leitura é fácil Mas o entendimento da fala já fica um pouco complicado É isso aqui né É isso aqui né Vamos lá Vamos assistir o show aí Esses lugares sempre dá medo a ela O que ela falou Olha o espetáculo aqui né Vambora Lugar pra reservado Aqui primeiras damas Pode sentar Ah mano, eu sou muito romântico velho Olha aí Nossa, dele um beijinho nela aí, vocês viram? Nós temos dois grandes atos que vai acontecer Primeiro A incrível Klayla Klayla Bem-vindo Bem-vindo Eu estou constantemente a... Klayman Quando você descobriu que você era mágica? Há jamais usado seus poderes para bons? Bem, a apresentadora É... A ajudante dele é bonita né, galera Aqui Um homem Nele Acho que é a Michelle se divertindo Será? Mas eu estou aqui para entretene-te Não Sua Fantasias Eu Agora Vou fazer meu assistente Meu assistente Ele Vai evitar a ajudante dele Quero ver essa Enquivar a gravidez Eu Seria o mestre Do Isaac Agora Acorde Caramba Acorde Acorde Impor É É É Não Eu não sei, eu não sei, eu posso fazer essa melhora em uma casa. Eu não estou vendo linha nenhuma. Será que é a mágica isso aí? Sim! Ei, porra! Nossa! Laura! Laura! O cara se distraiu e a mulher caiu, mano. Parapolígic? Não se preocupe, todo mundo. Ela provavelmente é só parapolígica. Agora vamos ouvir para a Miss Bluezy Saint John! Bem-vindo. Bem-vindo ao pequeno programa de mamãe. Você pode tocar, Al. Al é um jogador bom de piano. Pre-recorded because his uni got a little mouthy and greedy. So we sing to his CD now. But I still feel like he's here in spirit. I have a little song I wanna share with you. It's about something that's happened to us all. No, no, I'm not talking about getting sandwiched by two Lebanese trainporters in the Caboose. No, I'm talking about losing the old baby. You know, they get picked up by a stranger on the way to go to school. And then you grab a bottle of gin down from the dusty cupboard where you put it. And you wake up in the stereo belly of a spaceship. And a man comes over and looks like your father. And you realize that day your dad disappeared. He didn't leave your mom for the fat bitch at the gas station. He was just. And the captors put you down in a farm field late at night somewhere in Iowa. And I was like, I've got a baton in the corn. And the crickets are singing. And the cows are playing in the distance. And your back side hurt something. Fetis from the ground. And the Holy Ghost is there too. Man, the Lord has a ghost. And there's a girl on the ground. You can push her off the swing. And you know what? We're all that little girl sometimes. Sometimes life pushes you off the swing. Or makes you a little girl. Even when you're a little boy. Well, you know what I've got time for tonight. I love you all. Thank you so much. I love you all. Thank you so much. Thank you so much. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Michelle to home. Let's go Michelle. Michelle is a little calm girl. She doesn't speak so much. She just looks. She looks. Um pouco, ó, a vela ficou uma... Vamos lá, vamos lá, vou levar a nossa dama de volta. Ah, só tava com esse carro aqui, pior que agora me lembrando, mano. Sei lá, tá bom também. O Nico Bellach. Isso aí. Vou tentar a sorte, né? Estão jogando super Mario World, entendeu? O Nico passou da fase aí. Aí ela, nossa Nico, você joga muito, entendeu? Galera, muito obrigado por fechar o vídeo por aqui. Muito obrigado quem assistiu. Deixe nos comentários, avalie o vídeo, beleza? Preciso da avaliação de vocês pra ter o feedback, saber o que vocês estão gostando ou não do detonado. Tamo junto. Até o próximo. Falou!